A Corte Interamericana de Direitos Humanos celebra o seu centésimo, quinquagésimo período ordinário de sessões em Brasília entre os dias 22 e 26 de agosto de 2022. O evento está sendo organizado pelo Ministério das Relações Exteriores e pelo Superior Tribunal de Justiça. A abertura aconteceu na manhã desta segunda-feira no Palácio do Itamaraty. A cerimônia de abertura no Palácio do Itamaraty contou com a participação dos ministros do STJ Humberto Martins, Maria Tereza de Assis Moura, Og Fernandes e Benedito Gonçalves, de representantes dos três poderes da República e de outros integrantes do sistema de justiça brasileiro e da Corte Interamericana. Durante o encontro, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, destacou os julgados do Tribunal da Cidadania com base em tratados internacionais. Uma das missões do nosso tribunal é interpretar e uniformizar a aplicação dos tratados internacionais assinados pelo Brasil, já que são incorporados ao direito interno com status de lei federal. Nesse sentido, o Pacto de São José da Costa Rica revela-se como uma das normas centrais que iluminam a realização da justiça aos cidadãos do nosso amado e querido Brasil. Somente nos últimos cinco anos, o STJ fundamentou 129 decisões a partir das decisões e das disposições da Convenção Americana dos Direitos Humanos. Já o presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, juiz Ricardo Pérez Manrique, ressaltou que as sessões fora da sede cumprem um objetivo importante para a Corte, facilitam o desenvolvimento do trabalho e da jurisprudência, garantindo o acesso para todas as pessoas e propiciando um diálogo benéfico entre as autoridades e representantes da sociedade civil. Esta é a terceira vez que a Corte Interamericana de Direitos Humanos se reúne no Brasil. Até o final da semana serão realizadas quatro audiências de casos envolvendo violações de direitos humanos, individuais e coletivos em diversos países como Equador, Argentina, Peru e México. Uma sentença também será deliberada. Além das audiências, nesta segunda-feira, um seminário internacional realizado no auditório do STJ discutiu temas como a centralidade da vítima no Direito Internacional dos Direitos Humanos, o funcionamento do sistema interamericano de proteção e a jurisprudência da Corte IDH em relação a grupos em situação de vulnerabilidade. O seminário foi realizado em homenagem ao professor Antônio Augusto Cansado Trindade, ex-juiz e ex-presidente da Corte. As audiências públicas seguem até o final da semana no Superior Tribunal de Justiça.